Olá, Maromeiros Refinados, eu sou o Leandro Walsh e trouxe pra vocês aqui imagens do Pittsburgh Pro 2018 Guest Pose para dar mais lenha naquela fogueira, na fogueira de que Sean Rodden, o atual Mr. Olympia, tá mal pra caralho, tá fino, tá com os braços isso, tá com o peito miado, tá gordo, tá não sei o que lá, e isso tudo aqui eu trouxe pra dizer que na realidade é impossível você prever um Mr. Olympia, praticamente impossível você prever qualquer esporte, porque o esporte ele é assim, ele é assim mesmo, esse Guest Pose aqui ele prova absolutamente, sem contestação, que não tem como você fazer uma previsão de nada com coisa nenhuma, no máximo no dia do prejudging você acaba podendo prever alguma coisa e mesmo assim tem chance de errar, aqui a gente vai ver que o melhor cara que tá no Guest Pose é esse mano aqui ó, Nathan De Asha, que pegou oitavo lugar do Olympia, outro cara que tava muito bem mesmo, Big Remy, Big Remy tava aqui até com recortes na coxa e tudo, o abdômen tava bem trabalhado né, Big Remy pegou sexta colocação, sexta, olha aqui ó, o vice campeão, Phil Heath, e aqui Sean Roden atrás que é o menor cara desse Guest Pose, é o cara que tá mais gordinho, é o que tá mais fora de forma, e esse Guest Pose aqui foi vencido por ninguém, porque Guest Pose não tá valendo nada, olha o Dexter, Dexter tem 95% de aproveitamentos em top 5, tá, pra vocês que gostam de estatística, essa é uma estatística aqui do canal Leandro Goste, eita cara, isso aqui é o seguinte, o Dexter ele pegou mais de 90% das competições que ele participou na liga profissional da IFBB, ele pegou pelo menos um top 5, entendeu, então ele tem meu muito aproveitamento, Dexter, Dexter ficou na sétima colocação, impensável Dexter ficar tão longe no pódio do Olympia, nos últimos 8 anos pelo menos, inclusive ele venceu um Olympia aí há 12 anos atrás, alguma coisa assim, então olha aqui o Nathan Dexter, empedrado, bonito, 100%, né, então ficou na oitava, já já a gente vai, olha o Phil, o Phil ficou em segundo por causa daquela pança dele, mas ó, ninguém deixa nem o Sean Roden aparecer, coitado, olha ele, olha o Sean Roden, gordinho, vamos deixar rolar, olha aqui ó, olha a diferença do braço do Bonac, o William Bonac ficou na quarta colocação no Olympia desse ano aqui, 2018, olha pra diferença do Mr. Olympia, olha a diferença de qualidade, diferença de tudo, bicho, cês tão me tirando, cês tão julgando o Mr. Olympia pelo guest pose, eu sei que você que tá me ouvindo, Maromero Refinado, muito provavelmente não tá fazendo isso, mas tem um monte de mano fazendo, cara, é tão engraçado ver isso, porque, olha o Sean Roden aqui ó, olha essa pernoca de salsicha, não tem condição nenhuma, quem olha isso aqui jamais fala que ele seria campeão naquele ano, que foi o ano passado, ele é o atual Mr. Olympia, ou seja, isso aqui é um vídeo curto, eu vou colocar aqui ó, esse vídeo aqui do Tominator, tô copiando o vídeo do Tominator, tá galera, ele nem, acho que ele nem aparece aqui, o Sean Roden, nessas apresentações individuais, quer ver ó, vou passar pra frente, o Phil tem um monte, Big Ram, que é o cara que todo mundo achou que ia ganhar, Big Ram praticamente entrou desse jeito, né, cês lembram? Ele não secou quase nada, dessa altura aqui ó, até setembro, cara, que coisa louca, né, como esses guest poses enganam, e essa é uma das coisas mais legais do esporte, é acompanhar guest poses que, meu, chocam a galera, olha que Dexter com uma sunga carnavalesca, muito inovadora, cara, shape completo, muito bom, só que tá retidão, gordinho, mas quem é que diria que Dexter ia ficar fora do Top 5, pegando um honroso sétimo lugar, mas cara, olha esse mamute aqui, esse aqui secou, hein, esse, olha o tamanho desse negócio, mas cara ó, eu acho que não vai ter nem o Sean Roden, olha quem que tem aqui, Nathan Deash, sabe por quê? Porque o Tominator também não acreditava que Sean Roden pudesse fazer qualquer coisa que fosse, ele colocou aqui os que achavam que pudessem efetivamente pegar um Top 5, é isso, e deu tudo errado, sempre dá, é difícil acertar, deixa os caras trabalhar, beleza? É só isso que eu tenho pra falar, muito legal isso aqui, agora ó, vamos assistir o desse ano? E agora tá aí ó, galera junto, o Sean Roden tirando onda, 2019, todo mundo lasanhado, bem gostoso, o pessoal acabou de sair da casa do sérgio, que levou a vovó lá pra fazer um negócio, pro pessoal comer, todo mundo curtindo off-season, dando risada uns dos outros, e ninguém tá nem aí pro que eu acho, ninguém tá nem aí pro que você acha, ou você acha que Sean Roden está preocupado com a minha opinião, ele tá preocupado com a opinião do Chris Assito, que é o coach dele, e de mais ninguém, lembrando que amanhã eu vou soltar o resultado aqui da promoção do sorteio da Magnum, fiquem ligados que amanhã, domingueira, tem vídeo especial desse sorteio, muito obrigado galera, fiquem com a gente, até o próximo!